Vou abrir aqui uma matéria, Rico, se der para colocar aí. A Agência Brasil colocou essa matéria na sexta-feira e eu já falei com o Nilton na hora, né? Olha aí, Nilton, olha o nosso assunto aí. Moeda virtual não pode ser considerada ativo financeiro, diz o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que não tem nada a ver com casa, tá? Mobiliários. Vamos lá conversar com o Nilton, falar sobre essa novidade aí do mercado. O que é esse tal de Bitcoin? Ô, Nilton, primeiro, esse tipo de ação do Conselho já é um indicativo de que alguma coisa realmente não cheira bem no reino de Avilar, né? Cheira pior do que você imagina. Vamos primeiro, antes de eu explicar, vamos fazer assim uma espécie de uma aula, né? O que é o Bitcoin? Para quem estiver assistindo, ver, entender o que eu quero dizer, o porquê disso. É, porque eu vou até aproveitar essa fala do Nilton, porque muita gente, inclusive, quando a gente coloca esse tipo de matéria, né? Eu já ouvi de tudo, né? Ah, Bitcoin é uma moeda de ouro que você compra, né? É um programa de computador, é um aplicativo. Muita calma nessa hora, né? Por isso o nosso economista está aqui, para nos elucidar realmente o que é o Bitcoin, que tipo de formato é esse. E a gente vai ver na tela agora, né? É, porque, inclusive, por eu ser economista, eu recebi muitos telefonemas sobre isso. Então, eu resolvi fazer essa exposição, uma coisa bem simples para a pessoa entender. Bitcoin é uma moeda, é uma moeda comum, mas a diferença é que você não bota a mão no bolso e pega Bitcoin, como o dólar e o real. Ela é uma moeda virtual. É uma moeda virtual. Então, você, que todas as transações são 100% virtual, já começa o perigo aí. Já começa o perigo. Como é que você vai dar garantia de uma coisa que não existe? Exatamente. E, inclusive, ontem eu estava vendo no Facebook, já estão fazendo propaganda assim, compre Bitcoin com seu cartão de crédito. Olha o perigo aí. Olha o perigo aí. Olha quanto está vendendo uma Bitcoin hoje. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí no valor. É isso tudo mesmo, Nitor? É isso tudo mesmo. Sim, essa informação eu não sabia. Estou tendo agora. Eu puxei. Não tinha nem ideia. R$ 46 mil, é isso? Exatamente. Inclusive, eu vou antecipar um assunto que eu vou ver lá na frente. Muita gente já está se desfazendo do patrimônio para comprar Bitcoin. Eu vou mostrar que não deva fazer isso. Eu vou provar aqui o perigo que as pessoas estão, porque essas propostas são sedutoras. As pessoas já têm curso para Bitcoin. Gente, Cearapuco, isso é uma pirâmide. Aí eu faço a pergunta, esse investimento é seguro? Podemos esperar receber lucros bem altos como está sendo divulgado? Olha a resposta que eu estou dando. Não. Bem grande. Por quê? Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Não há contrato para esse tipo de transação. Não há garantia jurídica. É um investimento de altíssimo risco. Essa questão da garantia jurídica é muito importante. Inclusive, o posicionamento da CVM, inclusive, já depõe contra esse discurso da segurança. Porque se não pode ser considerado um ativo, já é um indicativo. Já é um indicativo. Não vai, inclusive, nem poder questionar isso com relação aos ativos financeiros, dentro do que a nossa legislação te protege, digamos assim, com relação às relações financeiras. Você não vai poder contar. Pelo menos legalmente não vai poder contar. Não, não tem, porque é tudo virtual. E é outra coisa, o Banco Central não garante isso. Nem os bancos oficiais e privados estão garantindo isso. Isso é uma pirâmide. Então, e você vê, o valor dessa aí, ele sofre muita variação. Você compra hoje 46 mil, daqui a dois dias essa investimento pode estar valendo 3 mil reais. E aí, o que você vai fazer? Que tipo de garantia você vai querer? Nenhuma, nenhuma. E geralmente... O máximo que você vai conseguir é tentar um processo aí para o estelionato. Pois é, mas... Mas aí, quem que te vendeu isso? Quem foi que te vendeu? Porque olha só, eu estou falando, ali eu estou falando, não há garantia de que o investidor resolver vender a Bitcoin, obter valor igual ou superior ao valor da compra. É mais provável que o valor de venda da moeda seja inferior ao valor da compra. E vai querer pagar a mesma coisa. E não vão querer pagar e ir muito menos. E outra coisa, quem está no topo da pirâmide, você acha que vai querer pagar mais? Não, quem está no topo da pirâmide vai tirar o que é teu e vai pagar, vamos dizer, não tem o bem popular, mas vai pagar uma minxaria. É você, quem está no topo é você, é você quem vai se dar mal. Daí eu pergunto, como esse tipo de investimento é uma pirâmide? Quem acredita que quem está no topo dessa pirâmide vai pagar o valor igual ao superior investindo? Não vai, não vai. Inclusive, por isso que eu falo, o perigo está aí. Você é tudo computador. O computador, esse negócio de dizer assim, não, vocês têm que se adaptar à modernidade, não, nem sei. É porque o discurso é esse. É o discurso é esse. Nem tudo, estão dando curso até. Não seja tão moderado, tem que tomar cuidado, realmente. Por quê? Uma coisa que as pessoas devem entender, e aí é importante que a gente dimensione isso de uma forma mais ampla, que todo o país tem a sua soberania para traçar as suas políticas monetárias. Exato. A questão da emissão de moeda, a questão de ativos, enfim, todo o país tem a sua soberania para atravessar sobre isso. Mas, como o Brasil é signatário de tratados internacionais, de convenções internacionais, existem algumas regras internacionais que também precisam ser seguidas. Para que você tenha uma ideia, a Bitcoin não foi regulamentada fora do Brasil. Então, não é que seja uma questão, ah, o governo brasileiro não quer, as nossas políticas públicas internas são muito convencionais para assumir o Bitcoin. Não. Internacionalmente existe essa dúvida. E a dúvida maior é justamente essa. como garantir, porque essas políticas monetárias existem para te dar garantias, né? Exatamente. Elas não estão lá para defender banqueiro, defender isso ou aquilo, ou governos. Ela está lá para defender o consumidor, para que ele tenha segurança jurídica em seus negócios, até em internacionais, multinacionais, por isso as regras internacionais, o Conselho Monetário Internacional, que versa sobre muitas coisas. Nenhuma dessas instituições conseguiu chegar a um consenso com relação ao Bitcoin. Não, porque acontece, é tudo virtual. Você não tem, você não pega assim, olha, isso aqui é uma Bitcoin, você não vê isso. Um problema, agora vamos falar com o economista, ele sabe muito bem, né? Eu acho que um dos maiores, digamos assim, preceitos dos economistas é com relação à origem daquilo, né? O economista está querendo sempre, da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Mas da onde que vem Bitcoin? Da onde que vem? Vem de uma pessoa, de um japonês, que eu não consegui gravar o nome, né? Que é bem complicado, mas segundo o que eu pesquisei na internet, ninguém sabe se o nome dele é esse mesmo. Ou se é uma pessoa que realmente... Se é uma pessoa, é porque um pode falar, Newton Duarte, Anderson Duarte, mas quem é? Quem é essa pessoa? Quem é? Quem é essa pessoa? E você vê virtualmente, você tem um nome, mas você não vê quem é a pessoa, você não vê quem está sentado ali criando isso. Essa questão do contrato é muito importante, porque você não assina contrato nenhum. Você não assina contrato nenhum. Você não assina contrato nenhum. Segurança jurídica zero. Zero, nenhuma. Então eu pergunto ali, qual a única certeza desse tipo de investimento? Vamos lá, tem que ter uma certeza, né? Qual é a certeza? Qual é a certeza? Vai perder dinheiro. A rua da amargura. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Não tem jeito, né? Olha, eu já vi, vamos ser sinceros aqui, eu já vi essa história com o tal do Colibri, com muitas outras pirâmides que deixaram gente aí na rua da amargura, como disse muito bem o Newton. Então, acho que o principal mesmo, né, Newton, é fugir dessa... Não, é fugir e nem dar ouvidos. Cuidado que o próprio Facebook... Olha aqui que eu até coloquei a ilusão. A CVM proíbe o fundo de investimento. É, foi proibido, realmente. Ela tá africando que é muito risco ao social. Tá aí, quer dizer, pra quem achar que eu sou maluco, né, que eu sou rebelde, né, pra quem diz que eu sou mal, não sei o quê, olha aí, a própria CVM tá proibindo. Então, não é só minha pessoa. Inclusive, gente, não é nem a questão do não receber ou da desvalorização. Segurança cibernética mesmo, essa é a preocupação, inclusive, da CVM. Não tem. Porque não tem segurança nenhuma. Vai que esse cara transfere todos os dados pra ele de novo. Que segurança você vai ter? Pensa bem, ô Anderson, você vai, você aplica com esse japonês que saiu ali, que o nome é bem complicado, ele pega 46 mil reais pra você. Ele tá lá em cima, aí ele pega 46 mil meu, pega 46 de todo mundo. Aí ele fala pra você, a Bitcoin caiu. Aí, quanto é que tá valendo a Bitcoin? 3 mil reais. Ele vai lá e te dá 3 mil reais. E os outros 43 mil? Você perdeu. Já era. E ainda vai dizer na sua cara, você sabia do risco. É igual você jogar na bolsa de valores. Você pega, compra ações de uma empresa. Então, vamos dizer, essa JBS que tava envolvida em falcatrua, ela tinha um valor na ação. Quando descobriu... Despencou. Despencou. Aí você vê, abrindo um paralelo, que a Petrobras fez um acordo com os Estados Unidos, 3 bilhões de dólares pra pararem com o processo. Quer dizer, eles se sentiram prejudicados, como você, como eu, qualquer um se sentiria prejudicado. Só que aí, só que lá, tem uma garantia, tem um papel, tem um documento. É verdade. E o Bitcoin, que documento você tem? O único documento certo é a Rua da Amargura. É importante você ter falado isso, porque mesmo a Bolsa de Valores, que é um investimento de risco, mesmo esse investimento de risco, você tá respaldado. Então, se houver, por exemplo, um processo de fraude no mercado financeiro, você tá respaldado. Se você foi prejudicado, você vai poder acionar judicialmente. Você vai poder ter os seus direitos aí. É claro, se for um processo de desvalorização, como o da JBS, aí não tem jeito. Faz parte, realmente, do mercado de especulação. Se você entra no mercado de especulação, você tem que estar consciente de que existe essa variação e que ela pode ser muito benéfica, como pode também representar uma deterioração do teu patrimônio. Mas, com relação ao Bitcoin, não existe nenhum tipo. Digamos assim, no Brasil, por exemplo, você não pode questionar judicialmente, por exemplo, dívida de jogo. Dívida de jogo você não pode questionar. Você não pode ir pra justiça e falar assim, ah, o cara me devia não sei quanto no pôquer e não me pagou. Você não pode questionar. Não impede a pessoa de pagar. A pessoa pode pagar por motivação pessoal. Mas você não pode ir à justiça cobrar isso. Da mesma forma que o Bitcoin, também não. Não pode. Você não vai poder. Você vai cobrar o quê? Porque é quase que a mesma coisa. Você não tem, vai dizer, qual é a garantia? Qual o contrato que você assinou? O juiz vai perguntar, cadê o contrato? Ah, é tudo ali virtual? Fazendo aí. E o cara some dali. É a famosa insegurança jurídica. É a insegurança jurídica. Você não tem. É o que eu falo pras pessoas. O Facebook lá está cheio de propaganda curso. Bitcoin. Fuja da Bitcoin. Compre a Bitcoin. Não caiam. Não caiam porque isso aí é destruição de patrimônio. Como eu falei antes, tem gente vendendo imóveis, vendendo todo o seu patrimônio para comprar Bitcoin. Acreditando que vai ficar com 2 milhões. E não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar que nem a vez nem com 10 reais. Está vendo você, meu amigo, minha amiga, que me perguntaram a respeito do assunto. O pessoal que veio para as redes sociais perguntar sobre a Bitcoin. Está aí, olha. O cara especializado na área, dos maiores especialistas da nossa região. Sabe tudo, inclusive da seara jurídica. Está dando a dica para você não cair nessa. Então, o melhor que você tem a fazer é estar com o dinheirinho sobrando ou quer investir, procura outro tipo de investimento. Aliás, o profissional para te indicar um investimento é o economista. Não é o Facebook, né, gente? Me desculpe, pessoal, que usa o Facebook para muitas coisas. Mas quer buscar um novo investimento que vai te dar ganho, que vai te oferecer algum tipo de benefício, procura um economista, poxa. Procura um economista porque é o profissional que está capacitado para isso. Não vai para o Facebook. Clique aqui e veja a oportunidade. Não é assim, né, gente? Isso é mentira, gente. Vamos tomar cuidado, né, Nilton? Isso é muito cuidado porque a fraude está... Eles estão tentando, simplesmente, eles estão acreditando. É difícil de falar isso, Anderson, mas eles estão apostando na alienação das pessoas. É verdade. Eles estão apostando. De novo, né? De novo, exatamente. Que pessoal de Facebook é alienado, acredita em tudo. Não acreditem em tudo que vocês veem, porque é mentira. Do momento que você não vê a moeda, você não tem garantia jurídica, como eu apresentei ali, não se metam nisso. Não façam. Não se metam. E outra coisa, se acharem que eu sou doido, vai lá na CVM. É só procurar. É só procurar a CVM. Eu também estou respaldado. É isso aí. Não só pelo meu conhecimento, mas que, poxa, tem mais gente que por outras instituições. Uma discussão internacional. Uma discussão internacional. E você, se tiver alguma dúvida ainda a respeito do assunto, pode mandar para cá. A gente encaminha para o Nilton, com certeza. Pode, que eu vou responder tudo o que precisar. Não tem problema não. Sem dúvida nenhuma, né? Amigo, obrigado de novo pela tua participação. Grande prazer sempre te receber. O assunto foi bastante importante a gente esclarecer aqui. E eu espero que você que esteja em casa também tenha gostado aí do nosso bate-papo. E se precisar, eu volto a falar. Não tem problema. É só mandar aqui para o Anderson, ele me comunica, a gente não tem problema. Na semana que vem tem mais assuntos espinhosos. É isso aí. Estão aí. O negócio é espinho. Vamos embora. Bom, para você que está aí, está só começando o programa de hoje. Vamos falar de um monte de assunto bacana ainda. Tem as nossas discussões lá na rede social que estão pegando fogo. Daqui a pouco eu vou lá saber o que está acontecendo. E nós vamos também chamar o nosso jornalismo. Claro, né? Vou perguntar lá na redação o que a gente está preparando para a edição de amanhã. Você vai ficar informado em primeira mão. Tá bom? Revalo comercial rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí